Música A cidade de Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade, está situada em uma das áreas do país Com maior risco de ocorrer deslizamentos de terra na área urbana, segundo um estudo feito pelo Ministério das Cidades A combinação entre relevo acidentado e ocupação irregular de encostas resultou na morte de 28 pessoas nos últimos 35 anos Para prevenir esse tipo de problema, a população conta com um importante instrumento de planejamento urbano É a carta geotécnica, um tipo de mapeamento feito de todo o terreno do município Que indica onde estão as áreas com risco de deslizamento A carta geotécnica é um documento público, que pode ser consultado no site do Instituto As áreas em vermelho, por exemplo, indicam onde há maior risco de deslizamento de terra Para elaborar o mapa de risco, geólogos, geotécnicos e engenheiros do Instituto Geotécnico de Ouro Preto Contam com a ajuda de um equipamento chamado inclinômetro É o conjunto formado por um tubo enterrado no chão e uma sonda Outros 44, como este, foram instalados em diferentes pontos da cidade O presidente do Instituto, Michel Fontes, explica como funciona Se a encosta se deforma, o tubo se deforma E se o tubo se deforma, esse torpedo vai acompanhar essa deformação Digamos que o tubo se deformou dessa forma Em relação ao eixo gravitacional da terra, ele mede este ângulo Que o torpedo faz com o eixo gravitacional Desta maneira, este ângulo, por uma relação trigonométrica simples Se é um triângulo retângulo, você tira o deslocamento que está ocorrendo O inclinômetro comprovou que este muro de pedra, construído há centenas de anos Não estava suportando o peso das construções acima E por isso começou a se deslocar, ameaçando as residências abaixo dele Seu Mário, morador de uma das casas, já havia percebido Mas foi com base nas medições que o Instituto apresentou um laudo ao poder público Para que fosse feita uma obra de contenção do muro Então hoje eu tenho a certeza e tenho a garantia pelo Engel Um outro inclinômetro comprovou o risco de deslizamento De uma parte da rua Getúlio Vargas, no centro histórico de Ouro Preto Os sinais de que o peso dos veículos era uma ameaça às construções Começaram a aparecer no calçamento Com base no laudo emitido pelo Instituto Geotécnico O Ministério Público pediu a interdição total da avenida Isso é muito importante, a pessoa fica sabendo, os moradores ficam sabendo Aí coloca menos risco para a população Os dados coletados em campo são levados para a Universidade Federal de Ouro Preto Onde estão os laboratórios do Núcleo de Geotecnia, da Escola de Minas As amostras de solo, que também são coletadas em campo São identificadas e analisadas em equipamentos modernos Que calculam o quanto cada tipo de terreno suporta de peso das construções Então quando eu coleto uma amostra que tiro lá do campo Eu avalio, bom, ela está a 10 metros de profundidade Então eu tenho uma carga em cima dela Além da carga, por exemplo, imposta por construções Pontes, enfim, infraestrutura urbana Então quando eu avalio o risco dessa população que está submetida a ele Eu levo em consideração essas casas que estão construídas ao longo das encostas E eu tiro uma amostra lá para avaliar qual o estado de tensão que ela está submetida Todas essas informações vão para os computadores A carta geotécnica é atualizada periodicamente A gente considera que a carta, ela evolui junto com a cidade Da mesma forma que a cidade evolui Então a gente vai para a campo e acompanha essa evolução Então novos cortes são realizados Novas áreas de ocupação são formadas Em função disso a gente traz todas as informações que são coletadas O engenheiro civil e geotécnico Michel Fontes Explica que a carta é útil tanto para o poder público Como para a população e empresas de construção civil O setor imobiliário que vê em Ouro Preto Algumas áreas para expansão urbana Tem que identificar na carta de risco Uma segurança a mais para seu empreendimento Tem que identificar na carta de risco Tem que identificar na carta de risco